Estamos aqui na paróquia São João Batista de Açailândia, que está sendo realizada a segunda tarde cultural. E também é a abertura do festejo da paróquia. Vai ter várias apresentações de teatro, de dança. É uma tarde cultural que envolve várias crianças da cidade, de vários pontos da cidade. O festejo da paróquia é realizado. É uma festa grande, junina, né? É uma festa muito típica da cidade, que tem muito a ver um pouco também com Açailândia. Tamara, sabemos que você é educadora do Centro de Defesa de Crianças e Adolescentes. Então, eu queria saber a sua opinião, qual a finalidade desse projeto para você? Bem, o Centro de Defesa, a finalidade de como projeto dança-arte, tem várias atividades culturais, né? E com dança, tem várias turmas, a fim de garantir para essas crianças e adolescentes um futuro melhor, para tirar da marginalidade e correr o risco de entrar na marginalidade mesmo assim, né? Então, esse projeto tem sim esse objetivo, com a dança, o teatro e a capoeira, de garantir um futuro melhor. E assim, a arte é a cultura, né? E aí, a arte é a cultura, né? E aí, a arte é a cultura, né? E aí, a arte é a cultura, né? A Daís é um dos frutos da nossa comunidade, do projeto Arte Comunidade E estamos aqui com ela e ela vai dizer o que mudou na vida dela Depois de tanto tempo participando do projeto Arte Comunidade Daís, o que mudou na sua vida depois que você começou a participar do projeto Arte Comunidade? Mudou várias coisas, porque antes não dançava, não saia de casa Quando eu comecei a dançar, agora é meu de bicho, é muito legal, é bom E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.